O Santíssimo Diviníssimo Sacramento Meu Deus, eu creio, adoro, espero, e adoro-vos. 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 Meu Deus, eu creio, adoro-vos. Meu Deus, eu creio, adoro-vos. E reconheço que Tu és o meu Senhor, Senhor da minha vida, Senhor da minha casa, Jesus, Tu és o Senhor da minha família, e eu Te adoro-vos. Com a minha mente e o meu coração, com todas as minhas forças, eu me volto para Ti, para Ti agora. Deus, meus irmãos, meus irmãos, nós estamos convidados neste momento a simplesmente e intensamente adorar a Deus. Você e eu, meus irmãos, nós estamos convidados. Você e eu sempre sabemos como adorar a Deus. E por isso buscamos a graça de nosso Senhor mesmo para que nós nos contemos em adoração. Por isso nos contemos em adoração. Por isso nos contemos em adoração. Porque queremos adorar a Deus. Porque queremos adorar a Deus. Porque queremos adorar a Deus, Senhor, esses instantes de adoração. Nós reconhecemos Jesus presente aqui no meio de nós. E em adoração. E em adoração queremos adorar a Deus, Senhor, todo e a Deus. Por isso, assim como nós nos contamos, busquem um interdito no nosso coração que desejam adorar a Deus. Voltar-se especificamente para Ele. Eu convido você a pensar um pouquinho. O resto nos interdito no nosso coração. Homem a Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Ilumina-me agora com a Tua graça. Para que eu Te adore, Senhor. Porque eu reconheço que Tu estás aqui. Que Tu és Jesus. Que Tu és Jesus. O Filho de Deus. O Filho de Deus. Vivo. Vivo. Presente aqui. Presente aqui. No Santíssimo Sacramento do Altar. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Que Tu és Deus. E tudo está em Tuas mãos. E tudo está em Tuas mãos. Minha vida inteira Te pertenço. Minha vida inteira Te pertenço. Por isso, eu Te adoro. Por isso, eu Te adoro. A minha família Te pertenço. A minha família Te pertenço. Por isso, eu Te adoro. Por isso, eu Te adoro. E para Te adorar sempre, Senhor. E para Te adorar sempre, Senhor. Eu quero nesta noite Te envio. Eu quero nesta noite Te envio. Para viver no final de semana de graças. Para viver no final de semana de graças. Para mim e para minha família. Para mim e para minha família. Te adoramos, Senhor. Eu quero agora, Senhor. Pelo Teu nome, Jesus. Na Tua presença. Pelo Teu sangue e Tua cruz. Quero renunciar por Tu. Pelo Teu nome, Jesus Cristo. Pelo Teu preciosíssimo sangue. Pelo poder de Tua cruz. Pelo poder de Tua cruz. Eu renuncio. Eu renuncio ao pecado. Eu renuncio ao pecado. Eu renuncio ao demônio. Eu renuncio ao demônio. E a todas as Tuas ruas. E a todas as Tuas ruas. Pelo Teu nome, Jesus Cristo. E por minha família. A todo o mal do Deus. A todo o mal do Deus. Para receber sobre mim. Sobre a minha vida e minha história. Sobre a minha vida e minha história. Toda a bênção. Toda a bênção. Toda a graça. Toda a graça. Que o Senhor que Tu tens para mim. Eu sei que Tu tens para mim. Por isso, Senhor. Por isso, Senhor. Por isso, Senhor. Peço que também Tu ores para a minha vida. Peço que também Tu ores para a minha vida. Enquanto Te adoro, que Tu conheces os desejos do meu coração, Tu conheces, Senhor, as graças que eu desejo pedir a Ti, mas eu peço, Senhor, que Tu estenda as Tuas Santas mãos sobre mim agora, Concedendo a vida e a minha família, as graças que Tu sabes, que eu preciso, olha Senhor para mim, aqui estão os meus pedidos, Apresente a Jesus agora os seus pedidos, fale conosco, Senhor, que com o nome das pessoas pelas quais você tem sérias, noite de ser um tempo de adoração, Apresente-nos as causas que você traz aí dentro do seu coração, que isso é, fale conosco, Senhoras, como eu estou falando, Apresente as suas pedidas, rezando as tuas santas e a chave para quem está aí no seu coração, tornando-nos um pastor como você, Em meio às dificuldades, nós estamos em nome das suas pedidas, se nós rezamos, nós ajudamos a nos apontarmos, Capilouros, e isso vai acontecer todos, então accomplices, Senhor, que você tem um dia tudo, que você tem um dia todo, que você tem um dia só para pagar nós, que você tem um dia todo, Que você tem um dia todo, que você tem um dia todo porém, sempre vai ser managesalho, Que você tem um dia no dia todo, tá fazendo ele antes? Fale-nos com confiança que você pode dizer Jesus, eu confio em vós Podemos dizer Jesus Jesus, eu confio em vós 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 E peço que eu receba os pedidos Mas assim, eu peço que eu receba as tuas mãos sobre mim agora E sobre minha família Concedendo-me além daquilo que eu peço Concedendo-me além daquilo que eu peço Dando-me as graças do sábado Eu não necessito, meu Pai E na verdade eu esqueço, irmãos Sentindo-me, falo as mãos de Jesus sobre nós As mãos de Jesus sobre você agora Abençoando-me você As mãos de Jesus sobre você agora Vindo em seu corpo Como da sua necessidade Sua necessidade do seu coração E talvez aquela necessidade Que você nem conheça Mas Deus sabe Deus sabe o que você precisa Jesus conhece a cada um de nós Coloca a situação das mãos E você não se apoiou A sua pessoa falece A sua pessoa linda Para trazer Você As graças que dão Cada um de nós Diga comigo um ponto Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado pela Santa Miss Obrigado pela Santa Miss Obrigado por poder receber-te em meu coração Obrigado por poder receber-te em meu coração Obrigado Jesus Pela graça de te adorar Obrigado Jesus Pela graça E receber as mãos sobre mim agora Receber as mãos sobre mim agora Enche-me de tuas graças Enche-me de tuas graças Obrigado Senhor Obrigado Senhor E vamos cantar Com as filhas e com as filhas Preparando-nos para as mãos de Deus Com as filhas e com as filhas E se nenhum desejo É reclamar-nos Por todos Cada Cadê-nos De as mãos de Deus Mas como um homem Sublime Sacra Dentro Adoremos Deixa o teu lugar Pois o antigo Testamento Deu ao novo Seu lugar Venha a fé Com o seu depresso Os sentidos poderão Ao extremo, Pai, cantemos E a Jesus, o Salvador Ao Espírito exaltemos Na lindade, eterno amor Ao Deus todo, em que lutemos Aleluia do amor Amém 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 nos céus, no vosso corpo e no vosso sangue, que esperiremos sempre em nós a sua eficácia redentora, pois que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.